Então, quando nós estamos falando de intestino, na verdade, nós temos que tratar muitas coisas, desde o microbioma intestinal, que é a chamada microbiota, desde a permeabilidade intestinal aumentada. Então, vamos lá. A gente está compartilhando essa tela aqui, que vocês estão vendo aí, é o PubMed. Essa tela é importante para a gente... Tudo que a gente fala está embasado aqui. Isso aqui é público, então, quem quiser entrar lá, é só entrar aqui. Vai estudar fibromialgia e você põe lá, fibromialgia. Então, enter e você já vai ver lá os 13.600 trabalhos. Só que aí nós vamos refinar a nossa busca e vamos falar do intestino. Então, quando eu vou estudar o intestino, tem que estudar desde a microbiota intestinal aqui. Então, a fibromialgia e microbiota, a gente já vê aqui, ó, 40 resultados falando da microbiota. Quando eu retiro a... Só estudando a microbiota aqui, né? Que aí entra aqui como gut microbiota, 62 mil trabalhos falando aí do microbioma intestinal, a importância, a dieta, a microbioma e por aqui vai. Então, isso é importante para a gente poder entender que o intestino, ele é fundamental no tratamento da fibromialgia. Eu tenho vários fatores aí que interferem nessa função do órgão, desde a atrofia gástrica, né? Ontem eu já tinha comentado que nós vamos envelhecendo, o estômago vai atrofiando e nós vamos diminuindo a capacidade de produção de ácido clorídrico. Isso é muito comum em pacientes que comem e parecem comer um boi, né? Sendo aquele estômago cheio, que na verdade é um mau funcionamento ali do intestino, seja pela atrofia gástrica, seja pela desbiose, seja pela fermentação, promovendo ali o acúmulo de gases. Então, tem várias coisas ali que interferem nesse funcionamento. Mas, uma coisa que é fundamental, a gente entender o que é o microbioma. Microbioma, que nada mais é do que a quantidade de bactérias que nós temos no nosso trato gastrointestinal. Então, só para a gente fazer uma curiosidade. Nosso organismo, nós, temos 4 trilhões de células. E o nosso organismo tem 40 trilhões de bactérias. Ou seja, nós só somos 10% humanos. O resto é bactérias. E no nosso intestino, que está concentrada a maioria das bactérias do nosso corpo, pelo crescimento ali normal da fermentação, porque é onde vai os alimentos, as bactérias vão crescendo. Só que o microbioma, ele é de uma maneira análoga, né? Nós vamos fazer só para vocês entenderem o que é esse microbioma, que é diferente da flora bacteriana intestinal. É um pouquinho diferente, vocês vão entender. O microbioma é como se fosse um reboco de parede. Então, eu tenho... Vamos fazer essa analogia. Eu tenho uma parede cheia de tijolos. E eu pego essa parede e dou uma chapiscada nela, né? Chama chapisco lá. E esse chapisco são as imunoglobulinas tipo A, que grudam no intestino. E eu venho com o microbioma e grudo nessas imunoglobulinas que estão grudadas no intestino. O que que é isso? É como se fosse esse reboco da parede que ele vai grudando ali. Se eu tenho, por algum motivo, um estresse emocional ou algum outro fator que aumente o meu hormônio do estresse, que é chamado cortisol. O cortisol bloqueia a produção de proteínas. Porque ele estimula, transformando, evitando de formar proteína para formar carboidrato. É mecanismo de defesa. Se eu mantenho o microbioma grudado nas minhas células intestinais, mas com as imunoglobulinas insuficientes, eu permito que essas imunoglobulinas possam entrar na caína corrente sanguínea e desencadear um quadro alérgico. Alergia mesmo pelas bactérias, né? Lá a um processo inflamatório. E eu venho, então, vamos lá. Então, eu tenho a parede, eu tenho o chapisco, eu venho com o microbioma grudo ali, e eu pego esse microbioma, eu passo uma massa corrida. Como é que chama essa massa corrida para nós? Biofilme. Então, o microbioma, ele é formado pelo biofilme, pelas bactérias boas, pela chapisco, pelas células intestinais. Essas quatro estruturas estão grudadas ali no intestino. Isso é importante porque, se eu tenho um microbioma ruim, eu não produzo várias substâncias que são fundamentais para o nosso corpo. Então, a primeira coisa em tratar o intestino, ou tratar uma fibromialgia, é retirar o microbioma ruim. E como que eu faço isso? Eu tenho que mudar a alimentação, por isso que a gente faz alimentação, o FUDMAP, para retirar o microbioma. A gente usa algumas fitoterápicas, que têm muito bom resultado, as tripicinas, papaina, berberina, é muito bom. Extrato seco de própolis, também ajuda. Então, essas substâncias, elas conseguem retirar esse biofilme e retirar o microbioma. E aí, sim, na hora que você retira esse microbioma, você espera mais ou menos 30 dias, vai de 30 a 60, depende de cada paciente, e aí você reintroduz esse microbioma. Então, na hora que você muda o microbioma, na reintrodução, você recoloca os alimentos do microbioma. Então, para eu retirar o microbioma, eu entro com fitoterápicos e mudo a dieta. Depois eu mudo a dieta de novo para poder ter o substrato de alimento para essas bactérias crescerem e se fixarem no intestino. E uma... Essas... Esse microbioma produz três... Três ácidos, que na verdade são gorduras, que são ácidos graxos. Então, ácido graxo é gordura. Aí eu tenho ácido graxo de cadeia curta, média, longa e extra-longa. Ácido graxo de cadeia curta são esses produzidos no intestino. E eu tenho o butirato, eu tenho o palmitoato e eu tenho o ácido acético. O ácido acético é o vinagre. Então, quando nós usamos o vinagre de maçã, nós estamos ingerindo bactérias boas e o ácido acético, que funciona como um antibiótico do intestino. Então, ele já atua de uma maneira muito benéfica ali, limpando ou diminuindo esse crescimento superbacteriano aí de bactérias ruins. Agora, o butirato, que é uma outra gordura, ela vai para dois lugares extremamente importantes, né? São várias, várias funções. Mas, ela vai no meu cérebro e ajuda a formar o GABA. Então, ácido, gama, amino, butírico, o butírico vem do intestino. Grande parte. A gente não sabe quantificar quanto aí. Mas, grande parte dessa parte da molécula, esse butirato, está vindo no meu intestino. Então, assim, o GABA deficiente te obriga a você tomar pregabalina ou GABA pentina. Por isso que vocês têm muita dor. Porque vocês têm uma deficiência no GABA. É um dos gargalos metabólicos. Então, eu tenho muita dor porque eu não tenho um intestino bom que produz o butirato, não vai lá no meu cérebro, eu não tenho substrato para formar a molécula. E aí, eu começo a ter muita dor. E aonde o butirato vai também? Ele vai para o interior da célula muscular, na verdade, todas as células, formando uma substância que se chama carnitina. A carnitina é tri-hidrox-tri-amino-butirato. O butirato também vem do intestino. Qual a importância disso? Se eu não tenho, eu não tenho essa carnitina, carnitina é o quê? É um transportador de gordura. Ele pega a gordura que está no sangue e joga para dentro do motor da célula. Se eu não tenho essa carnitina, o meu motor não funciona. Se o meu motor não funciona, eu não tenho energia. Dor e cansaço. Os dois principais sintomas da fibromialgia. Por isso que eu tenho que tratar o intestino. É obrigatório. Retirar o microbioma e depois recolocar o microbioma. E um outro tratamento do intestino que é fundamental. Então, vamos compartilhar a tela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Por isso que eu falo, tudo que eu comento aqui, eu gosto de vir no PubMed. Mostrar o caminho para vocês que vocês podem ir lá e olhar, ver onde eu estou pesquisando. Então, está aqui. Quando eu estou olhando lá o meu intestino, existe uma doença que chama Leaky Gut. Aqui, já apareceu aqui. Leaky Gut. Leaky Gut é o quê? Permeabilidade intestinal aumentada. Então, se eu ponho aqui, traduzir em português, já ponho aqui, intestino permeável. Ou, já falando a relação da síndrome do intestino, permeável e a disbiose, que é o crescimento bacteriano de bactérias boas ou ruins. Então, quando eu estou falando de permeabilidade intestinal, vamos refinar a busca aqui. Fibromialgia. Eu já acho seis resultados, seis trabalhos científicos mostrando a relação do Leaky Gut com a síndrome do intestino, da fadiga clônica e fibromialgia no processo de absorção de fragmentos de moléculas que são mal digeridas. Então, esse Leaky Gut, na verdade, é porque o intestino funciona assim. As células estão todas grudadinhas, uma na outra, e os nutrientes passam por meio da célula. Então, essa célula aqui é responsável por absorver e o nutriente passa por dentro. Quando eu tenho uma permeabilidade intestinal, eu faço aqui e o intestino abre igual uma rede. E aí, eu passo a ter a absorção de fragmentos no meio da parede celular. E isso desencadeia um processo inflamatório. Por isso que a fibromialgia tem um componente imunológico. Porque eu faço uma inflamação crônica e a inflamação crônica desencadeia um processo imunológico, produzindo lá tanto as EGES quanto a imunoglobulina que é IGG complemento. E o que é pior, quando eu tenho a imunoglobulina de... quando eu tenho o leak gut, eu posso ter também o leak brain. Ó, o que é o leak brain? Ó, aqui eu já falo, leak gut, leak brain. Brain é cérebro. Vamos traduzir em português que é mais fácil para vocês verem aí, ó. Pô, caramba, peraí que eu não... eu fui compartilhar, acabei não compartilhando. Só me notou. Ó, para, 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 compartilhar aqui. Ó, compartilhar. Então, ó, leak... leak gut, leak brain. Leaky brain, brain cérebro. Ó, vamos traduzir em português que é mais fácil. Ó, não foi não, gente, peraí. Ah, não. É porque ele não traduziu isso aqui, ó. Mas aqui ele já vem falando desse eixo, intestino, microbiota e cérebro. Isso, exatamente isso que eu estou falando aqui, ó. Ó. E a dieta, né? Falando tudo da... Aqui está se referindo a atleta, mas... já está, ó. eixo cérebro-intestino após ABC. A barreira vascular-intestinal novo jogadora, hein? Testino, fígado e cérebro. O que que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma permeabilidade intestinal aumentada, eu também tenho a permeabilidade cerebral aumentada. No meu cérebro existe uma barreira que é chamada hematoencefálica. hêmato é sangue. Então, os vasos sanguíneos existe uma capa de proteína que não permite que moléculas ruins ou estranhas ao cérebro passem do sangue para dentro do cérebro. Ele protege. É uma camada que permite essa proteção do cérebro. Quando eu tenho uma inflamação no meu corpo, a inflamação ela vai rebentando barreiras. A inflamação ela rompe barreiras. Quais as barreiras que nós temos? A da mucosa, que é por IGA, a pele é uma barreira, que é IGE, a respiratória, a barreira do... a genitulinária do cérebro, a barreira intestinal, essa do cérebro e a barreira placentária também. Por isso que explodiu casos de autismo. Porque mães inflamadas que rompem a barreira do intestino e fragmentos de moléculas que normalmente não vão para a criança atravessam a barreira placentária e vão no cérebro da criança e destroem o cérebro. Por isso a quantidade de autismo que está explodindo na população em geral. Quando eu formei era uma, um autista a cada 250 mil. Hoje deve estar um para 25 mil. Todo mundo já conhece uma criança autista. Está explodindo, está assim, uma coisa absurda. Por quê? Porque a mãe está inflamada. E com a inflamação eu rompo, vou ter rompimento dessa barreira hematracencefálica e vou inflamar meu cérebro. Por isso que a fibromialgia é considerada uma neuroinflamação também. Então, se a gente for lá, lá no nosso cérebro. Então, vamos lá, compartilhar a tela. Vamos falar o que eu estou falando aqui, gente. A gente mata a cobra, mostra o pau, dá o nome da espécie. dessa. Então, eu vou estudar lá a inflammation. Então, infla... Opa, está não. Ó. Não, não, não. Vamos falar inflamatório aqui. Aqui, quando você for estudar a inflamação, a inflammation, a neuroinflammation, porque eu queria colocar aqui, isso aqui. Neuroinflammation ou neuroinflamação, doenças neuroinflamatórias, eu já acho aqui, 11 mil trabalhos falando da neuroinflamação. Mas eu vou refinar a busca, eu vou estudar só fibromialgia. Já acho aqui 17 trabalhos falando da neuroimunologia ou a neuroinflamação na fibromialgia. Então, isso é o grande problema nosso. O rompimento dessas barreiras e aí não é tratar só o intestino. Aí você abrir a cabeça e falar, caramba, eu tenho que tratar o meu estômago, eu tenho que tratar o meu intestino, eu tenho que recuperar, eu tenho que tirar o microbioma, eu tenho que tratar a barreira em minha procefática, eu tenho que tratar a minha inflamação intestinal, a minha inflamação do corpo, e aí por aí vai. E tem que ser tudo de uma vez, não adianta você querer tratar uma coisa, ah, vou retirar o microbioma e vou recolocar o microbioma novo, só isso não resolve. Se você não tratar a permeabilidade intestinal aumentada, não resolve. E a inflamação, a gente sabe disso, qualquer inflamação aumenta o cortisol, cortisol quebra serotonina, serotonina bloqueia a dor, e aí você piora suas dores. É tudo junto, é uma relação muito grande uma coisa com a outra. Então essa é a vantagem de você entender tamanha complexidade da doença, mas saber que ela é reversível, que você tem que tratar tudo de uma vez. Então, tratando, aí você consegue. Tchau.